Eu vou fazer umas compras O que você acha? Fiquei comigo e eu te levo pra jogar naquelas máquinas que você adora Sim, sim, mas eu quero que o Gabi vá Não, peraí, peraí O Gabi não tem que ir em todo lugar Vamos nós dois que vai ser super lento